Oi gente, bom dia pra vocês. Deixa eu botar um café aqui pra dar uma esfriada, que eu esqueci de botar. Como é que vocês estão, gente? Deixa eu dar um pãozinho pro meu bichinho. Aqui, filho, toma. O cachorro de vocês gosta de pão, mas o cachorro dela pão, toma. Fica, Pepe. Fica, Pepe, vem. Fica, Pepe. Aqui, pãozinho. Pãozinho, lá. Ele adora pão. Vai lá, vai lá agora. Aí deita no tapetinho dele, vai lá e roi o pão. Mais um cafezinho. Um pãozinho com uma galina. Onde é que vocês estão, gente? Aqui em casa tudo bem. Na melhor do possível, né? Deu uma melhora. Ai, nem sei. Assim, deixa eu atualizar vocês. Quem me acompanha aqui sabe, né? Os primeiros que eu tô passando com a minha filha, tá preocupado. Eu agradeço pela preocupação de vocês. Vamos lá. Maria Eduarda, ela parou a diarreia dela, graças a Deus. Ela, antes, não vomitou. Se alimentou. Ela não quis tomar café. Ela, antes, só almoçou e jantou. Ela não quis lanchar. Ah, e comeu a fruta. A fébria continua tendo. E as dores dela, tá assim, gente. Não tá aquela dor aguda. Começa a vim a dor. Aí, eu dou remédio, ela toma buscopan e dipirona. Porque um ou outro sozinho não resolve. Se tomar só dipirona não resolve. Tomar só o buscopan não resolve. Tem que tomar os dois juntos pra não passar. Aí passa. E febre. Tá batendo a febre 38,7, 0,8. É isso que tá me intrigando. Febre é sinônimo. Febre, eu sempre aprendi, sempre ouvi isso, gente. Eu já aprendi assim. Febre é sinal de infecção. Hoje é o oitavo dia que ela tá na medicação, no antibiótico. Daqui a oito. Hoje é sexto. Sábado e domingo, acaba o remédio. Dez dias antibióticos. O remédio tá acabando, a gente tá comprando, acabando, comprando. Eu tive uma ajuda de uma inscrita do canal. Que me mandou um valor em dinheiro. Te agradeço, viu, meu amor? Que Jesus te retribua em dobro. Daquelas pessoas que me ajudam, direto ou indiretamente. E é assim, gente. Eu... Tá dentro de casa, eu tô comprando o básico do básico. Porque ela me mandou esse dinheiro. E... Tem que estar comprando remédio, Maria Eduarda. Tem que guardar um dinheiro. Eu tenho medo, por exemplo, de... Havia a necessidade de voltar com ela pro médico, pra UPA. Daqui pra UPA, não é perto, não. É distante. A pé, a gente andando. É distante. Boa. Imagine com dor, né? Tô passando mal. Eu sei porque eu de rins... Eu tava na crise de rins. Eu já chegava em casa com dor, porque eu vinha andando aquilo tudo, né? Então, ela não quer que fale o nome dela. A gente tem que respeitar a privacidade que a pessoa quer manter, né? A privacidade dela. Mas, ó... Te agradeço de coração, tá, meu amor? E com esse dinheiro que ela me mandou hoje, eu vou comprar o remédio da Maria Eduarda. O Boscopan só tem dois. O Boscopan aqui é 30 reais, gente. Nossa. A de pirona. E assim, de imediato, o que eu tenho que ter em casa é remédio pra doer pra febre. Antibiótico, eu não posso comprar por minha conta. Porque ela tá 10 dias de antibiótico. 10 dias de arrasamento, tá boa. Não tá mais com o diarreia, graças a Deus. Não tá tendo mais longe, graças a Deus. Não tá assim, se eu sabia o que ela tem. Tô cansada, desgotada, preocupada, medo. O início de vários sentimentos. E hoje, como eu já falei, eu acho que foi com a Raimunda. Eu não sei bem quem falei, não, gente. O que eu falei assim, a minha cabeça tá nem... Sabe quando o cartão de memória tá frouxo? Tá assim. O que eu falei, eu preciso gravar. Com a minha filha doente, eu não tenho pra onde correr. Como é que eu vou trabalhar, armar o bico, alguma coisa com a Maria doada nesse estado? Não dá, né? Então, eu preciso gravar. Porque aqui é um trabalho. Por mais que a pessoa fale que é um trabalho. Tudo que você faz, que te paga, muito ou pouco é um trabalho. Eu ganho pouco, porque eu tenho pouca visualização. Se eu tivesse mais visualizações, eu ganharia melhor, entendeu? Então, eu tenho que continuar gravando. Mas se eu não tivesse que continuar gravando, gente, vou lá pra ver uma coisa. Eu acho que eu não estaria nem comendo. Ontem é um vídeo do almoço sobre o tarde. Peço que vocês me perdoem. Mas é assim, é tanto problema que eu não sinto fome e esqueço. Eu vou te realmente comer tarde. E se eu não tivesse que gravar, eu acho que eu nem tinha almoçado. Entendeu? Mas já, já ela vai estar boa, eu creio. Tem de boa ainda, mano, né? Mas é assim, gente, olha, eu não sinto fome. A hora passa, eu não sinto, sabe? Mas quando eu como, sabe, eu gosto. Não é aquele negócio que é assim, ah, não. Ai, não tá mexendo os olhos. Ai, eu tô enjoada, não. É porque é tanto problema que eu esqueço. A fome vai embora e eu esqueço de comer. Pois é. Continue olhando pra do dia, por favor. Sei que... Tá sendo fácil, gente. Eita, que essa é a maior prova que Deus me botou, hein? Hum. Oito dias hoje a minha filha é assim. Essa é a maior prova que eu tô passando. Uma mãe, um filho tá doente, mas não é uma doença assim, doente, 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 muito doente, um pouco doente, ou que nem ela que a gente não sabe o que é. É muito dolorido. Então a gente fica com. Vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês não gostaram desse vídeo. Estão voltando a secar de novo. Meu pescoço, igual pescoço de girafa. Vou ficando por aqui, ó. Um beijinho no coração de cada um de vocês, gente. Fiquem todos com Deus. Olha quem apareceu, ó. Filho, parece que sente que eu tô triste. Ô, meu Deus, meu amor vai ficar boa, filho, tá? Fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Que foi, neném? Que foi, filho? Tchau. Tchau, tchau.